Me deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver Sou complicado, louco e consequente, meus efeitos você finge que não vê Vou me ver chorar, vou me ver sofrer Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar, por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Uai, seu app de vídeos curtos